Oi, gente! Hoje o vídeo é muito alegre mesmo! Muito legal! Muito, 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 porque hoje estamos no... Beto Carreiro! Gente, primeira vez que eu gravo aqui, porque a gente já veio aqui há nove anos atrás... Que eu gravo aqui pra vocês, e é a primeira vez da Vavá... Do Vitor, do Gabriel, da Andressa, todo mundo, menos... Menos nós três. Nós três, minha mãe e meu pai. E, assim, tem coisa nova! Tem área nova aqui, então pra gente também vai ser novidade nessa área. E é isso, acompanha aí, já vai deixando bastante like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. E a gente vai fazer o desafio, hein? Quem não for nos brinquedos, vai pagar uma prenda. Isso aí, vambora! Quem não for corajoso, não vi quem é mais corajoso! Vambora! Até já! Estamos chegando! Estamos chegando, galera! Vambora! Gente, tem uma máquina ali que paga chicote já, sei que vou bater muito em meu vinho! Que caramba! Gente! Vocês vieram roubendo a loja de azul? Com certeza! Shortinho, claro! Olha! Shortinho, claro, blusa azul! Chegamos! Chegamos! Chegamos, amor! Chegamos! Vamos lá! Gente, olha que legal! Tem essa máquina aqui, ó! Com chicotinho! E estrela de xerife! É quanto, mãe? 50! 50! Quanto? Eu ganhei 50! Você ganhou o presente! Você ganhou o presente! Ganhei! É o presente da minha mãe! Aqui eu ganhei o presente! Aqui eu vou procurar o presente! Ah! É o presente! Corte! Ó, e você vai dançar! As bonadreiras mandaram entrará! As bonadreiras mandaram entrará! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai, Valentina! Vai, caiu teu chicote! Chicotinho! 50%! Vai, vai lá! Vai, vai lá! Ui, mãe! Calma, tá aí! Vai, vai, vai! Puxa! Ih, acho que agarrou! Eee! Vai, mamã! Abre aí pra gente ver! É aqui, ó! Ah, é aí, ó! Que lindo! Que lindo! Tá aqui a estrela de cowboy! Vai, vai, vai! Vai! Bate aí no chão! Bate aí no chão! Vai! Uhul! Uhul! É rosa, vale! E o bicho, bicho, bicho! Aqui, Valentina! Aqui, Valentina! Pega ele, Valentina! Pega ele, Valentina! Só rola! Pega ele! Pega ele! Pegamos, galera! Uhul! Tá no mundo ansioso! Tá no mundo ansioso! Tá no mundo ansioso! Você vai até usar a ventanha russa, gente! E você também! Ah, eu vou mesmo! Eu tô com dor na perna! Mas eu vou mesmo! Tu acha que eu vim aqui pra não ir? Ah, pelo amor de Deus! Agora sim, hein, galera! Acabamos de entrar! Vambora! Vamos embora nesse primeiro dia de parque! Ó, coisa linda! Ó, gente! Estamos nessa área aqui da Lilica Repelica! Primeira parte que vamos do parque! Essa parte aqui é mais infantil! E é linda, gente! Essa parte! Partiu, hein! Vá, vá! Vai brincar em tudo, Vá, vá! Vai, vá! Você é corajosa, né, Vá, vá! Olha, gente! Que coisa mais linda! Olha aqui essa área que eu tô com a terceira aqui! Olha esse sorvete que tem aqui, mãe! Que lindo, né, Vá, né? Ó, o mundo da Lilica Repelica! Nossa, eu usei muito, né, mãe? Usei muito! Ó, galera! E aqui a sorveteria na área da Lilica Repelica! Olha quanto sabor esse sorvete! Muito legal! Aqui é uma área mais infantil, mas é bem legal também! Ó, é lindo! Aí ali também tem os outros brinquedos! Ó, tem que ir todo mundo que nem ontem! Vambora, papá! Vambora! Vambora, Valen! O Gabriel da montanha russa! Segura a mão dele! O Gabriel vai chorar, hein! O Gabriel vai chorar, hein! Dá a mão! Dá a mão! Vambora! Bora, Laura! É, desistiram da Roda Gigante! Fala! Foi ontem, né, gente? É, quem assistiu o outro vídeo sabe que a gente foi mais de três vezes na Roda Gigante lá! E também dá muito tempo esperando! Só brincar na Roda Gigante! Ah, não! Vem, ó! Aqui tem um aqui! Gente, ó! Passamos pela área da Lilica Repelica! Agora estamos lá do Tigo! Na área do Tigo! Tigo, eu acho que é Tigo! É, aqui tem carrinho bate-bate, montanha russa! Gente, olha a fila do carrinho bate-bate! Meu pai amado! Olha, não esqueça do carrinho bate-bate, gente! Gente, olha o tamanho dessa fila! Aham! É isso que eu falei! Aí tem a montanha russa ali, ó! Olha, gente, agora vamos ver o carrinho bate-bate! Atenção, pilotos! Vai tomar aí? Vem aí, Belas! Muita coragem! Aperta em os cintos! A direção vai começar! Cadê o Vitor? Aperta em os cintos! Pega ele, Asni! Amor, arrebenta, hein! Vamos lá, Aray! Vem lá! O que é isso? Acabou o ensaio do carrinho Bate Bate, agora partiu a montanha-russa ali. E essa daí é com o Gabriel, essa montanha-russa. Essa é com o Gabriel. É Andressa, quero ver mais outra. Vai sair daquele cabum. Até eu me cago. Eu quero ir, mas eu tô com medo. Até eu. Vamos embora. Gente, muita fila. Gente, são ainda meia hora na fila. Meia? Bate. Tá doada. É o que? Uma hora daqui? A Valenciana é muita mais e meia, gente. Uma hora daqui. Essa montanha-russa é do Chico, que eu já vou mostrar pra vocês. Como é que é? Perdeu. Você perdeu. Ah, é, né? Perdeu. No filme, hoje é. Ah, é espontânea. Mas eu tava subindo. Você fez muito rápido. Gente, é nessa daqui que vamos agora. Mas ela é. A batalha é 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 24, 25. Bora gente! Vambora! Partiu! Lia vai na dança aí! Vai tropa! Vambora! Vambora! Galera, saímos agora da montanha-russa do Tchibu. Vocês gostaram? Gostaram da montanha-russa? Gostaram da montanha-russa? Gostamos! É bem legal. 30 segundos? Muito rápido, uma fila imensa. Agora estamos indo para outra atração. Eu não sei se vai abrir praça de alimentação. Gente, agora estamos atrás da área russa. Vamos ver o seu roletinho ainda. Colocou a mão partindo. O sol está todo andando aqui. Nossa, cheiroso! A comida desse lugar aqui. Gente, eu quero comer aqui. Está cheiroso a comida. Olha lá, galera. Estamos chegando, hein? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Galera, olha que lindo! Vamos embora! Vamos embora! Galera, olha que legal! Olha, tem crepe aqui. Aí tem essa área aqui do Splash. Cara, que maneiro! Que legal! Aí as pessoas vão jogando água daqui de fora. E lá de dentro. Que maneiro! Ai! Caraca, olha o tamanho da fila ali! Aí tem esse brinquedo aqui também que roda. Vai um monte de gente. E é isso. Gente, meu pai está no molhado. Ficou ali. Se refrescou, fala. Ah, tá bom agora. Gente, agora estamos aqui para a fila. Saindo brinquedo no branco. Desculpa. E a mulher está com medo de ir voar. Gente, eu não me dá capa nunca. Caraca, eu achei que fosse... Que menina! Olha, galera, como é o brinquedo. Vai começar e eu vou provar para vocês. Ó, Andressa, fala aqui que eles são humanos de arregão. Muito arregão, muito arregão. Isso e o Gabriel meteram o pé. Aqui, olha quem vai, olha. Olha quem vai, olha. Corajosa. Acabou de sair do outro brinquedo toda molhada. Ué, voltou? Poupou com os inquéritos. Vamos lá. Foundou a minha comunidade que o aluno tem uma grande vantagem. Que tipo as regras que vão ver? Não, não, não. Não, não. É, voltou aqui. Eu acabei a acabei de agarrar o cará. Eu acabei de agarrar os 사os deles de ato. Não, eu acabei de agarrar as ruas de fogo lá. Oh, eu acabei de agarrar o pará. Olha o cará de cará. Como é que eu acabei de agarrar os니까? É, eu acabei de agarrar o pará, A CIDADE NO BRASIL 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 Vira-lhe fazer uma grande baia nesses bandidos, pessoal! Não! Olha, que lindo! Que susto, gatinho! Se o Beto Carrero não viesse... Se o Beto Carrero não chegasse, eu acabava com esses bandidos! Pena que não deu tempo de carregar a minha pica-pau! E já estava em cima do trem! Ainda bem, o Zuzu passou! Agora estão pequenos! Olha o dinossauro aí! Ficou com medo dos bandidos virem? Tem que sentar aqui antes! Que perigo! E agora tem que ficar lá! Vira a caverna! E agora tem que ficar lá! E agora tem que ficar lá! Que eu descobri uma caverna! Sabe o que era criança? A era dos dinossauros! Vira a caverna! Vira a caverna! Vem! Vem! Vai! Deriva! Vai! Deriva! Vai lá! Vai lá! Vem! 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 Olha a cabeça! Olha ele mexendo, Vem! E olha o bebê dele lá! Vem! Vem! Cala! Aí! Vai baixo! Vem! Vem! Olha ele! Vem! 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 Olhe lá! Ih, ferrou! Não é! Fala aí, amor! Fala acertático... Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. André, se você gostou? Gostei, eu amei, mas a pior parte é quando desce. Gente, olha, parece que vai sair tudo assim, ué. Muito bom mesmo, gente. Agora vamos sair com todo mundo. Tá frio. Mas vambora. Gente, essa parte aqui, ó. Minha mãe já foi uma vez quando a gente veio. E é R$25,00, mas é sinistro. Minha mãe gritou tanto que ela falou. Vamos filmar a reação dos seus saírem. Vamos filmar. Eu não sei se eu não quis esconder aqui. Eu acho que o tapão ainda tem lá. Olha lá. Meu Deus. Calma. Gente, ó, agora vamos nesse aqui. A gente tá ali dentro, aí a gente molha todo. Partiu, hein. Partiu, hein. Vambora. Vamos nesse daqui que molha, gente. Adoraram um frio desse que já tá e tá escurecendo. Vambora, vambora. É o de cara pra ele, amor. Gente, a minha bunda já tá toda molhada aqui, ó. Olha isso. Olha, e as pessoas ficam ali do lado de fora pra tacar a água na gente também, ó. E eles já estão só de bola aqui. Olha. O meu pai já tá querendo... Ele viu. Ele viu. Sai por aí. Ele viu que o meu pai tava aqui tentando fora aqui. Ele levou o sol. Gente, eu vou só filmar. Gente, olha como é que é. Me gostou, mãe. Todo mundo me olhando. Valentina, eu tô encharcada. Dois mil anos depois. Olha, gente, agora vamos no show do Pé Carreiro. O sonho do Capói. Olha que legal. Olha, eu tenho... Ai, que maneiro. Depois a gente vê isso aí. Valentina. Eu dei um bom show com vocês. Obrigada. Caraca. Olha isso. Os carrinhos ficam aqui à direita. Meu Deus. Então, se vir, pessoal, com gentileza. Aqui, cadê o carrinho? Vamos lá? Caraca, dá muito cheio. Vamos ver esse cheio lá no final. Que show aqui. Obrigado. Não precisa ser até夕. Apl встречa... Não, não, mas calma... Mil? Pls sentada que depois... Fregode a separação! Dois mil anos depois... Gente, olha a área da noite, que noite, que foi a mais linda, nossa, perfeita, 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 sério, foi muito bonita da noite. Dois mil anos depois. Galera, aparecemos aqui pra finalizar o vídeo com vocês e vamos explicar algumas coisinhas assim que a gente teve nessa visão, né, assim, algumas dicas. Depois de ter voltado lá dez anos, nove anos depois, quase dez. Mudou bastante coisa. Gente, o Beto Carreiro tá lindo, assim, tem gente vestindo lá pelo que a gente ficou sabendo, tem até vestido de fora mesmo do Brasil e tá muito bonito, assim, os cenários, né, os cenários estão mais, assim, detalhados, sabe, tá tudo mais definidas, assim, lá na área da noite. Nossa, fica nova, Madagascar. Tudo bem colorido, tudo pintadinho, parece novo, assim. Tá muito bonito mesmo, assim, tá bem, tá um nível bem alto. E tem brinquedo lá que tem muito tempo, mas nem parece que tem, tipo, tempo, esse tempo todo, sabe? Esse preço eu não acho caro, é... eu acho que a gente pagou... Foi cento e pouco, né? Uns duzentos reais, por exemplo, dois dias. Se você comprar dois dias é mais barato que se você comprar um e depois compra outro. Então compra logo dois dias. E a gente foi, assim, no domingo e na segunda. A gente tava na semana do feriadão. Mas, pelo que a gente viu, tá sempre cheio, tá ficando sempre cheio. Então um dia só, não dá pra fazer. Tanto que teve uma menina que ficou lá, que a gente conheceu. Na terça-feira, a gente tinha passado o feriado e tava cheio. Na terça-feira ainda tava, tipo, bem cheio. Porque no domingo estava muito cheio, muito cheio. Então a gente conseguiu fazer pouca coisa. É, no domingo sempre falam que é mais cheio. Na segunda, na segunda que a gente conseguiu, tava um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, tinha filas grandes. Então no domingo tinha filas de duas horas. Só que uma dica pra vocês é, tipo, ficar na fila e não ficar pensando nisso de, tipo, Ai, mas tá muito grande. Mas por que? Se você não for, se você não entrar na fila, aí você acaba não andando em nada. Você acaba não andando em nada. Você perde tempo nisso de ficar indo procurando, né? Tem opções de pés-pés também, pra quem quiser. Tipo, tem de atração individual. No caso, até aqui pra quem tá sozinho, é mais tranquilo. E tem o que você compra, que tem direito a seis atrações principais. Aí você tem que ver direitinho. No site do Beto Carreiro tem todas as informações. Tem também o aplicativo. Eu acho que eu tirei foto. Tem um aplicativo também. Tendo pra vocês acompanhar, né? Pra você ver o que tá disponível no fés-pés. Não, mas é assim. Agora, o show, gente. Do Hot Wheels. Do Hot Wheels. Não, mas esse é o vídeo que vai sair ainda. Ai, tudo que eu fiz de conta. Fica pra outro vídeo. Porque valeu muito a pena a gente que a gente fez, tá? Muito, muito. Então, vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo. E é basicamente isso. Ah, e a gente também indica em dois dias, gente. Porque um dia só. Um dia não dá. Fica muito difícil de você aproveitar mesmo. Porque tem os shows e as atrações também. Então, não dá. Não dá ainda. Mas que, como a gente tá falando, é assim. Tá muito cheio. Então, esses dois dias, dá pra gente ir em todos os brinquedos. E conhecer tudo. Valeu. A gente só não foi naquele tibum. Que negócio que embarque. Porque tá molhando muito. Gente, o pessoal sabe. Sim. Completamente enxacado. Muito. Aí, tipo, a gente teria que ter ido com roupa de academia. Assim. É, uma roupa mais levinha. É, porque a gente ia ficar muito molhado. É outra dica aí também. É ir com roupa mais levinha. Vai com roupa de comida. E agora o parque, eu acho que tá liberando, né? É entrada de comida. Porque eles não estão... Tá, porque tem todo mundo entrando com água, com biscoito, com as coisas. No primeiro dia a gente não levou, né? Mas no segundo a gente já levou garrafas, as coisas. Mas a gente não levou comida. Mas a gente lanchou lá também. Não é tão... É tão caro assim. É mais caro porque é dentro de um parque, claro. Mas só um Kinder Joy, aquele Kinder assim, que vinte e poucos reais. Era vinte e poucos reais. Um Kinder, gente. Não é nem aquela caixa com dois. É um Kinder. Vocês têm noção disso? Aquele esticadinho. Um pacotezinho assim de esticadinho. Acho que tava quase trinta reais. Que isso? Pergunta só o meu, pai. Muito caro. Tipo, mas então dá pra levar algumas comidas, algumas coisas pra economizar. Mas tá muito bom, gente. Só que assim, geralmente quem vai pro Beto Carreiro fica em Balneário, né? Porque Balneário é onde tem mais coisas. É uma cidade maior. Tem mais opções de lazer, de gastronomia. Eu aconselho quem for ficar pelo menos uma semana, gente. Porque não dá pra fazer nada. Não dá. Tem muitas coisas pra fazer. Não dá, gente. Sério. A gente não conseguiu ir em várias coisas que a gente queria ir em Balneário. Balneário a gente não conheceu direito. É porque no caso a gente já conhecia. Mas, tipo, tem bastante coisa nova e muita coisa diferente assim, né? Mudou. Eu boto assim na cara que tá ficando só. Muita coisa mudou em Balneário também. Muita coisa nova e a gente não conheceu, né? Verdade. Né? Vamos voltar. Vamos voltar. E o tempo também não tava muito legal. Tipo, no parque lá do... Ai, esquece o nome daquele parque. Unipraias. No Unipraias a gente não conseguiu subir. O indicado é chegar lá bem cedo e a gente chegou lá tarde também. Então, esse foi o nosso erro. É. A gente sai cedo pra fazer as coisas. Isso. Isso aí. Chegar no parque cedo, a gente conseguiu aproveitar bem mais. Porque quando a gente chegou, tinha vários brinquedos que estavam vazios. É. Só que no outro vídeo a gente fala melhor sobre o porquê que a gente chegou cedo e não conseguiu. Mas vale a pena, gente. Pega o pacote. Tem muita promoção aí. Pega o pacote. Sim. Muito bom o parque. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E um beijo. Tchau. 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 Tchau.